Vou tentar entrar na caverna mal-assombrada pela segunda vez. De novo, cara? Né, produção? Exatamente, e você vai sozinho, porque a produção... Não, a produção vai comigo... Até engasguei. A produção vai comigo sim, da última vez não é o certo. Então, dessa vez, a gente vai lá até o final. Eu só vou se o Estevão também for. Ué, e quem disse que ele não vai, ele vai também. Alô, chama ele, grita ele. Estevão! Estevão! Quem chama alto, senão ele não vai escutar. Ele não escutou? Gente, tá tudo muito escuro, eu já tô ficando com medo. Estevão! Uma hora depois... Acho que agora ele escutou. Rapaz! Se... Ai! Ai! Menino, de onde você apareceu? Do além? Não, nada a ver, irmão. Ai, não é isso aqui. Nós vamos entrar na caverna mal-assombrada de novo. Credo! Mas antes, já deixa o like e se inscreve no canal, porque agora a gente vai lá de novo, gente, pela segunda vez. Eu acho que o Estevão não está muito bem. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Vem, pra ele acordar. Ah! Ai, ele acabou de acordar. Ai, meu Deus. Então, gente, é isso. Vamos lá. Cadê vocês? Vocês não estão me esperando. Espera a produção. É, ué. Ué, você está demorando, ué. Vocês estão andando muito rápido. Não, você está demorando demais, gente. Da última vez eu já mostrei que a caverna assombrada é por ali. O que foi isso? Eu acho que é lobo. É um lobo? Um lobo. Sério? Sério. Ai, é um lobo. Ai, mas eu moro do mesmo jeito. Ai, e agora? Dessa vez a gente tem que conseguir mostrar. Que viagem é essa, velho? Eu me assustei. Desculpa, gente. Criança, estou com quem? Nem tinha nada aqui pra se assustar. Não, nada a ver, irmão. Claro que tem. Tem nada aqui. Tem, sim. Nós vamos morar de produção, hein. Ai, rapaz. Próxima vez a gente vai mudar de produção. Pode começar por agora. Não. Pode começar por agora. Logo. Chegamos na caverna mal assombrada. Eu já estou sentindo, ó. Estou sentindo. Alguma coisa atrás de mim. O que foi? Não é minha sombra. Ai, o Estevam. Ai, o Estevam. Ai, o que eu achei que era uma assombração. Acho que o Estevam não está muito normal. Estevam. O que foi? Sabe com essa cara? Nada. Da última vez era a Lorena que não estava normal. Agora é o Estevam. Agora é o Estevam, exatamente. Ai, tá bom. Perchei a entrada. O que é isso? Um bilhete. Uma carta. O que é isso? Quem vai pegar? Quem vai pegar? Eu não vou pegar, não. Eu também não vou. Não. Pega, produção. Não, eu não vou pegar. Produção, produção. Eu não vou pegar, gente. É vocês. Eu não vou pegar. É sério. Não, eu não vou pegar. Ah, pega. Não, eu não vou pegar. Não, eu não vou pegar. Não, eu não vou pegar. Gente, eu não vou pegar isso. Esse é o trabalho da produção. Vai. Nossa, que saco. Vai, deixa eu ler. Agora que você já fez. Toma. Vocês vão amassar, gente. Nossa. Amassou todo o papel. Não entre. Ai, rapaz. O que? Não entre. Não entre. Ué. Não entre. Não, Paulo, eu não vou entrar. Então, vamos embora. Não, agora a gente vai entrar. Vamos, vamos. Tá falando não entre. Quando fala pra não entrar, é porque é pra entrar. Não, eu não vou entrar. Cadê? Cadê o Estevão? Não sei. Estevão. Estevão. Estou com medo. Cadê o Estevão? Ele apontou no agente. Vamos, vamos, produção. Estevão. Estevão. Ai, ele sumiu mesmo. E agora? Agora a gente vai ter que ir sem ele. Mas tá falando não... Falou não entre, Gabriel. Ele tem que ignorar esse bilhete. Não tinha bilhete. E agora? A gente tem que mostrar dessa vez, vem. Aqui tem coragem. Ai, não, gente. Cadê o Estevão? O Estevão abandonou a gente. Ele nos abandonou. Gabriel. Ele tá com medo. Ele tá atrás de você. O que? Aparecendo uma assombração. O que? O que foi? Eu vi alguma coisa. Vi o quê? Eu vi alguma coisa peluda. Isso ali? Isso ali? Não era o Tó. Era o quê? Alguma coisa. Ai, vamos do mesmo jeito. Deve estar lá dentro. Qualquer coisa a gente vê o que que é. Agora chegou a hora de nós entrarmos na caverna, já que da última vez nós não entramos. Estevão, você tá comendo chocolate? O ovo de Páscoa? É, ué. Ai, que horror. Cara, deve ter achado no chão. Comeado, credo. Ai, não vamos ligar que tinha bilhete, né? Ai, o que é um bilhetezinho? Tipo, não entre com o sinal de alerta. É, tipo... Ai, Gabriel, para que esse negócio eu tô sentindo, Gabriel. Eu tô sentindo o quê? Eu tô sentindo a minha mão. Foi, se derra ruim. Eu tô sentindo a cheira de quem tomou banho. Deixa eu sentindo. Deixa eu sentindo. Deixa eu sentindo. Deixa eu sentindo a cheira de sábado. Hum, cala-cha o braço. Eu tô sentindo todo dia. Nossa, que salve. Eu tô sentindo uma vez por mês e eu não fico julgando, né? Então vai logo, gente. Para de enrolar. Porque a gente tem que entrar. O quê? O que foi? O Mr. O chocolate é mal. O chocolate. O chocolate. O chocolate fez mal. O chocolate fez mal. O coelho do chocolate. Vai, vai. O que o chocolate tá fazendo mal? O quê? O que foi? Olha aí, o quê? O quê? Olha lá. O quê? Rapaz. Gabriel. O quê? Olha pra lá. Gabriel. O quê? O quê? O que é aquele ponto azul lá em cima aparecendo? Gente, para de trolagem. Eu não vou acreditar em vocês. É o coelho do chocolate. Meu Deus do céu, cara. O coelho do chocolate não existe. Eu não vou acreditar em vocês. Rapaz. Coelho do chocolate. Vem, cabelo de óculos. Não. Então vamos tentar... Olha o que que tá aqui de novo. O que que é isso? O mesmo bilhete. E como que esse bilhete não aparecia aí? Eu tinha jogado lá. Você jogou lá atrás. E o que que tá acontecendo aí? Coloca replay. Coloca replay. 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 Coloca replay. Tá falando não. Tá falando não. Tá falando não. Rapaz. Hoje em dia tá muito desavançado. Vai que isso aqui não é um bilhete. É uma pessoa papel. Aí saiu andando e ia parar aqui. Quê? Quê? Esse chocolate não me dá pra... O chocolate fez mal. O chocolate fez mal. Tá, vamos entrar, gente. Para com a estrola. Entra. Pera aí, tu não entra. Você... Ó. A outra aquela porra, porque isso não entra. Quer dizer, não. Não entra. É, ué. O que? Tu não entra, produção. É outro. Vai. O que? Outro bilhete. Gente, para de ficar se importando com o bilhete. Tem um bicho bem aí. É, que bicho. Que bicho. Para de ser... Não, anda. Para de tentar trolar os outros. Estou te vendo o bilhete. O quê? Estou te vendo. É o bicho. Não tem nada, não. Para de me trolar. Não tem nada. Gabriel. Gabriel. Não vamos entrar. É sério. É sério. Vamos entrar sim. Para de ver. Gente, o bicho, eu tô te vendo. Então, tá nos vendo aqui. Que bicho. É sério. Tá aqui. Cadê? Cadê a câmera? Ué? Câmera escondida. Cadê? Não tem. Não tem. Procura a câmera. Tem alguma câmera. Tem alguma câmera. Tá aqui. Tá aí. Parou. Parou as palhaçadas. Parou, gente. É você, né? É você também. Você fica com essa cara de que não sabe ler. Falando assim, não entra e quer entrar lá nos buracos, nas coisas assustadoras. É para mostrar. Para que você vai mostrar? Porque o vídeo é mostrando. Alô? O pessoal quer ver e eu quero ver. Eu não quero ver. Vocês querem ver? Não. Eu não quero. Por quê? Porque não? Porque não tá. Cadê ela? Vai fazer chorar me engano? Vai ficar chorando? É ela sim. É você! É você! Eu vejo a cara dela todo dia. Eu tô acostumada a levar um susto. Brincadeira. Vai ser a primeira a entrar só porque você se escondeu. Poxa, a ideia foi sua. Você que não sabe ler e tá falando não. Então você quer entrar. Você que vai entrar agora. Quê? Não. Ela fugiu. Segura aqui para mim. Para eu falar uma coisinha. O quê? Não. Não. Gente, para piorar a gente subiu e a luz tá acendendo e apagando sozinha. Ah, mas não tá apagando sozinha não. Tá sim. Olha aí. Eu não sou mentiroso. Tá apagando e acendendo sozinha. E vamos mostrar onde é? É aqui que acende e apaga a luz. Como que ela tá acendendo e apagando sozinha? Não sei. Gente, isso é sério. Não é a gente que tá apagando. Eu vou até apagar para vocês verem que é bem aqui. E aqui que apaga. Cadê? Olha, e acendeu. Então, como que ela tá acendendo e apagando sozinha? Será que tem alguma coisa aqui mesmo? Gabriel. Ai, não é possível. Aqui não tem, né? Porque só tem nós. Mas pode ser fora daqui. Fora onde? Estevão, a gente já tá fora. Pode ser algo invisível. Ai, o Estevão hoje não tá normal, gente. Não tá normal. Que negócio invisível aqui. Eu nem sei se aquele chocolate estava vencido. Ai, devia estar. Vamos ver. Vamos lá dentro, gente. Sério. Gente, pra convencer eles, já deixa aí o like. Se inscreve no canal, por favor. Se quem tá assistindo agora, deixar o like, vocês vão ter que ir lá. Olha. Apagou de novo. Tá? De novo, Gabriel. Vai. Por favor, já deixa o like aí pra gente. Não entre. Não entre duas vezes. Gente, deixa o like pra gente ver, por favor. A luz tá apagando e ele quer ainda aparecer. Eu vi uma coisa aqui. Por favor. Você viu também? Que coisa. Mas o Gabriel não viu, por quê? Por quê? Porque não tem nada aqui. Ó, já deixaram o like, então a gente vai ter que ver o que tem lá dentro. Deixaram o like. Vamos. Vamos lá. O que é isso? Ó, fazendo uma dancinha ainda pra espantar. Ó, quem canta, os males espantam. O que é isso, Estevão? Agora, agora. Ah, Leandro. O que é isso? Vamos lá, Gabriel. Ai, vamos. Os males espantam, Gabriel. Vai, então vamos cantar. Piu e tiqui-taki. Olha o chão pra não cair. Se cair... Eu já vi que a luz tá apagando e acendendo. Ué, não é novidade. E a mamãe não vai gostar. Piu e abacaxi. Vai, desce. Hoje eu já não... Gente, juro que eu tô com medo de entrar lá. Eu também. Mas o Estevão já tá lá mesmo. Ó, gente. Aqui é a entrada da última vez. Não, e a saída, né? Logo pra entrada. Saí de entrada, né, Estevão? E foi bem ali que aconteceu da última vez. Aconteceu o quê? Tudo. Ué, apareceu uma boneca. E a Lorena sumiu, só que depois ela apareceu gritando. Você esqueceu disso? Eu tava aqui. Claro que tava, Estevão. Ou era meu irmão. Ele até queria salvar ela, bem... Bem cavalheiro. Não, era o Estevão. Bem péssimo. Que? Era o Felipe. Ah, tá. Então vamos. Meu irmão gênio. Gente, quem vai primeiro? Vamos brincar de pedra, papel, tesoura? Vamos. Tesoura. Cortei. E ela me quebrou. Minha parceira. E agora? Ah, você! Não. Você? Não, eu não. Não tem lógica. A lógica? Olha só. O papel contou. Você contou o papelzinho, mas o papelzinho antes enrolou, atidorei a tesoura mais forte de todas e quebrou o papel. Vai. Vai. Gente, pensando bem. De raça, é isso? Ela vai ficar sem gargantos. Vai ficar sem gargantos. Meu filho, é a Melody. É a Melody. Que grito é esse? Vamos fazer assim, gente. Nós podemos fazer assim. Sobe daqui. O que é que vocês acham da gente não entrar hoje? Não. O que é que os seguidores querem ver? Não. Ah, eles deixaram o like pra gente entrar, né? Vai. Deixaram o like mesmo? Vai. O que é isso que ela tá escondida? Com medo. Vem. Quer saber? Tem luz hoje? Hoje tem luz. A luz funcionou hoje. Mas a luz só funciona até aqui, ó. Ai. Uai. O que é isso? Isso é um sinal pra ela entrar. Gente, ó. Já teve bilhete. Ai. Que barulho foi esse? Ai, gente. Vai ou não? Vamos sim. Ai. A luz apagou e ligou. Já teve bilhete. Já teve luz apagando. O Estevão tá saindo, mãe. Já teve barulhos estranhos. E agora? Eu acho melhor. Melhor a gente não ir? Olha. Barulho de corrente, eu acho. Entra logo. Ai. Entra logo. Ela entrou em alguma coisa. Entra logo. Pra gente ver o que tem lá dentro. Ela entrou em alguma coisa. Tá com a hora da janta. Eu quero ver se a gente vai estar na hora da janta ou não. Mas se a gente entrar lá, a gente não vai estar bem. Vem. Vamos mais ver. Ela sumiu. Por favor. Tchau. Por favor. Ela sumiu. E aí, eu tô com medo. Sai. Não tem esse Gabriel lá em casa. Tá precisando. O bagulho entrou lá dentro. Volta. Tá entrando e voltando. Eu tô com medo. Eu juro que eu tô com medo. E é bem no... Que ela não entrou. Gente, ela não tá naquele. Mãe. Vamos cantar pra ela voltar. Quem canta os malis espanta. Para. Ai, a luz ainda tá apagando e ligando ainda. Mãezinha. Para. Não é ele. Não é o Bunny. Ou é? Não sei. Mas o Bunny é um coelho, sei lá. É uma máscara estranha. O que, Estevam? Eu vou encontrar aquele chocolate que eu comi. Ai. Mãe. Ai. Eu tô com medo. Meu Deus do céu, Berg. Mãe. Vocês estão me assustando demais. Eu não estou suportando mais. Eu só fui checar se tava tudo bem. Alô. Mãe, mas lá na frente. Tinha alguma coisa mexendo. Aonde eu entrei? E agora? Tinha. Tinha o que? Um negócio estranho lá. Tipo o que? Tinha mais bilhete? Tipo uma orelha. Tipo uma orelha. Uma orelha grande. Mãe, eu acho que você tá inventando. Inventou, inventou, né? Como que a pessoa escuta? Mais. Orelha? Ah. É, todo mundo tem orelha. Ué, gente. É uma orelha diferente. Como assim uma orelha diferente? Ai, não tem nada disso, não. Vamos. Vamos lá ver. Ai, gente. Ai, a gente vai ter que entrar de novo. Ai, para. Vai na frente. Só uma novela. E vocês devem me fazer na que tá aqui, vendo esse negócio. Ai, Estevam. Que que é isso? Para! Você quer me assustar. Para. Deixa o like pro próximo vídeo. Gente, voltando, né? Porque eu acabei de lembrar que eu fiz vocês deixarem o like. Tá enrolando. Vamos entrar pra ver. Quero logo ver lá. Vamos entrar pra dentro. Vamos todos juntos unidos. Jamais seremos vencidos. Juntos, juntos, unidos. Jamais seremos vencidos. Olha isso aqui, gente. Aqui é um negócio. Mãe! Meu Deus do céu, Berga. Para, mãe. Eu sei que você... Mãe. Mãe. Você não tá vendo. Vamos juntos unidos. Estados Unidos jamais serão vencidos. Nada também. E é... Uma barata, uma barata. É bem onde tava vindo e indo o negócio. Mãe, você já tá olhando? Pera! Olha ali a cadeira onde tava a boneca que eles... É bem naquela cadeira que tava a boneca. Rapaz! Gente, que cara é essa? Tem... Tem alguma coisa? Pega uma aranha. Ai, meu Deus do céu. No meu cabelo! Ai, segura! Segura, caralho certo! Daqui a pouco! Ai, meu Deus do céu! O que é isso? Tem caralho no meu cabelo? Ai, o que será que tem no meu? Eu encostei também. O que será que tem no meu cabelo? Olha ali o meu cabelo. Olha ali o meu cabelo. Olha ali. Olha ali na sua testa. Ai! Não, não confundi. Era só um cabelo mesmo. Ai, minha testa. Gente, não para de enrolar. Entra logo. Olha, foi bem ligado. Não tem luz aqui. Tá, a gente chegou até aqui. Agora tem que ir pra lá, pra caverna. Eu? Gente... Eu falei que eu ia mostrar a caverna. Não disse até onde, né? Lá eu não entro. Eu também não. É sério. Entra lá, Esteban. Não. Esteban, esteban. Não, por que não? Eu vi algo muito estranho lá. É sério, gente. Você não tirou lá? Não conseguiu. Não, gente. Lá na outra partida. Nossa, nossa, nossa. Olha ali. Olha ali. Gente, eu acho que hoje não iremos mais voltar lá. Entendeu? Por hoje é só. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like e se inscreve no canal, porque da próxima vez nós vamos chamar quem? As meninas pra ir junto com a gente. E vamos chamar mais gente também. Eu já deixo ideia aí de quem a gente chama. Isso, isso. Porque hoje eu não vou ir lá. Ó, a luz continua apagando e ligando. Calma aí, me espera. Olha ali.